Ana 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 Sua sombra de onda Ana Pela Ana 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 Onda Terra Você está assim Você que sempre foi Não me diga que não foi Não vai perder Descisa andar O Onda 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 Você também te onda 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 Somente Onda Terra Onda 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 Dela Não, 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 não É possível você estar assim Você que sempre foi, então me diga que não foi Não vou querer se mandar Ola, ola, possivelmente ola, ola